Sentido 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 Casal 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 Importam 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 Admitem 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 Diário 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 Sobrinho 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 Espalhar Geração 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 Capaz 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 Arco 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 Sentido Sentido Casal 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 Diário Sobrinho Sobrinho Espalhar Espalhar Geração Geração Capaz Capaz Arco Arco Febre 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 Aumentar 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 Salto 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 A figura A figura A figura A figura A figura A figura Ramo 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 Músculo 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 Greve 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 Bastante 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 Deserto 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 Decidir 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 Febre Febre Aumentar 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 Salto Salto Figura 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 Ramo Ramo Músculo Músculo Greve 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 Decidir Cotovelo 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 A principal A principal A principal A principal Corrida 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 Farinha 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 Curioso 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 Algiru Algiria 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 Montante Montante Difícil 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 Organiza Reforma Transforma Transmissão Transmissão Transforma Transmissão Transmissão Cotovelo Cotevelo A principal A principal Corrida Corrida Farinha Farinha Curioso Curioso Algria Algria Montante Montante Difícil Difícil Reforma Reforma Transmissão Transmissão Força 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 Exato 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 Mobília 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 Oficial 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 Especial 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 Altamente 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 Real 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 Bravo 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 Informar 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 Útil 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 Mobília 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 Oficial Oficial Especial Especial Altamente 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 Real 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 Bravo 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 Informar 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 Útil Útil Lavender Lavenderia 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 Gritar Roubar 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 Sujeito 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 Nível 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 Nota 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 Insistir 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 Pertencer Conduzir 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 Depressivo 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 Gritar Roubar Roubar Sujeito Sujeito Nível Nível Nota Insistir Insistir Pertencer Pertencer Conduzir Conduzir Depressivo Depressivo Poema 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 Nação 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 Magra 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 Globo 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 Elementar 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 Anjo 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 Desenvolve 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 Importante 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 Brigo 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 Educar 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 Poema Poema Nação Nação Magra Magra Globo 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 Elementar Elementar Anjo Anjo Desenvolve 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 educar partida 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 tal 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 adormecido 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 marinha 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar Perda Instante 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 Cultura 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 Gerir 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 Tarefa 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 Partida Partida Tal Tal Adormecido Adormecido Marinha Marinha Algum lugar Algum lugar Perda 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 Instante Instante Cultura 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 Gerir 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 Tarefa 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 Carreira 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 Impressionar 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 Perambular 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 Prazo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Tender 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 Guia 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 Pálivo 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 Inferior Inferior Carreira Carreira Impressionar Impressionar Perambular Prazo Prazo Arma de fogo Arma de fogo Tender Tender Guia Guia Pálido Pálido Companheiro Companheiro Inferior Inferior Período 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 Diminuir 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 Pouco 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 Conta 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 Local 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 Lançar 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 Caridade 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 Luta 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 Grammatica 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 Silêncio 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 Pouco Diminuir 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 Conta Local Local Lançar Caridade Caridade Luta Gramática Gramática Silêncio Silêncio Preferir 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 Frase 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 Circa 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 Significar 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 Chão chão todo 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 falta 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 sabedoria 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 brilho 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 comunicar comunicar preferir preferir frase frase cerca cerca significar 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 chão chão todo 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 falta 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 sabedoria 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 brilho 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 comunicar 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 fundo 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 sussurro 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 araia 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 Dobra 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 Conquistar 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 Inimigo 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 Através 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 Unha 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 Névoa 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 Refeição 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 Fundo Fundo Sussurro Sussurro Araia Araia Dobra Dobra Conquistar Conquistar Inimigo 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 Através Através Unha 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 Engenhe Névoa 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 Poder Provável 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 Cebola 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 Sotaque 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 Favor 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 Nativo 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 Nomear 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 Reince Cunitar 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 Vezes Duas Vezes Poder Poder Provável Provável Cebola Cebola Sotaque 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 Nomear. Reince. Reince. Conectar. Conectar. Duas vezes. Duas vezes. Resistente. 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 Fortuna. 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 Folha. 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 Prisão Curso 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 Aguentar Aguentar Provar 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 Estrangeiro 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 Valor 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 Resistente Resistente Fortuna Fortuna Folha Folha Prisão Prisão Curso 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 Aguentar Aguentar Provar Provar Estrangeiro 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 Inseto Inseto Valor 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 Abrac Ariane Aria 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 Agual Igual 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 Médicum 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 Disposto, 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 Disposto Selecionar Meio Ambiente Morango 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 Solta 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 Área Área Igual Igual Médico Médico Permanecer 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 Selecionar Selecionar Meio Ambiente Meio Ambiente Morango 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 Solta 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 Coisa 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 Cadeia. 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 Debicares. 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 Inundar. 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 Realizar. Realizar. Realizar Realizar Adolescente 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 Sair 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 Coisa Coisa Confiar em Confiar em Apertar Apertar Acima Acima Cadeia Cadeia Devicar Devicar Inundar Inundar Realizar Realizar Adolescente Adolescente Sair Sair Segui 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 Anunciar 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 Bate-papo 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 ESuper Apesar 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 Osso 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 Mês 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 Cliente 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 Emprestar 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 Piloto 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 Marca 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 Segue Segue Anunciar Anunciar Bate papo Bate papo Apesar Apesar Osso Osso Mês Mês Cliente Cliente Emprestar 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 Piloto Piloto Marca Marca Maravilha 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 Prazer 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 Aluno 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 Tigela 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 Ferro 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 Em linha Rita 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 Comprimido 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 Grande 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 Doença 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 Prata 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 Maravilha Maravilha Prazer Prazer Aluno Aluno Tigela 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 Ferro Ferro Em linha Rita Em linha Rita Comprimido 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 Grande Doença 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 editar consertar 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 patrão 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 padronizar 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 esforço 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 guerra 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 limitar 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 Integar, 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 Uniform, 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 Uniform. Quadra, 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 Evitar, Evitar, Consertar. Patrão, Patrão, Padronizar, Padronizar. Esforço, Esforço, Guerra, Guerra. Limitar, 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 Enterrar, Enterrar. Uniform, Uniform, Quadra, Quadra, Honra, Honra, Honra. Março, Março, Março. A Floresta, A Floresta, A Floresta. A Floresta. Chateado, 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 Chateado. Conter, 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 Renda, Renda, Renda. Renda. Coçar. 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 Pipa. 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 Prática 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 Rápido 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 Honra Honra Março Março A floresta A floresta Chateado Conter Conter Renda Renda Caçar Caçar Pipa Pipa Prática Prática Rápido Rápido Enquanto 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 Unidade 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 Relação 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 Droga 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 Produzir 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 Preenf 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Tempestade 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 Momento 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 Enquanto Enquanto Unidade Unidade Relação Relação Espaço Espaço Droga Droga Produzir Produzir Breve Breve Muito pequeno Muito pequeno Tempestade Tempestade Momento Momento Reunir 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 Grampo 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 Causa 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 Escriturário Escritorário Escriturário Escriturário Trabalho 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 Gesto 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 Orgulhoso 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 Memória 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 Examinar 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 Armé 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 Reunir 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 Grampu Grampu Causa Causa Escriturário Escriturário Trabalho 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 Gesto 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 Orgulhoso 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 Memória 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 Examinar Examinar Arma 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 Castelo 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 Shveir 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 Multidão 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 Crida 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 Cru 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 Masculino Masculino Estrutura 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 Documento 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 Universo 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 Exemplo 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 Castelo Castelo Cheveiro Cheveiro Multidão Multidão Querida Cru Cru Masculino Masculino Estrutura Estrutura Documento Documento Universo Universo Exemplo 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 Geral 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 Acertar 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 Ampla 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 Século 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 Possível 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 Antigo 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 Mensagem 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 Prêmio 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 Borracha 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 Morto Morto Geral Geral Acertar Acertar Ampla Ampla Século Século Possível Possível Antigo Antigo Mensagem Mensagem Prêmio Prêmio Borracha Borracha Segue 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 Honesto 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Tarifa 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 Voar 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 Competir 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 Escalar 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 Lógico 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 Preço 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 Reduzir 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 Segue Segue Honesto Honesto Pedir emprestado Pedir emprestado Tarifa Tarifa Voar Voar Competir Competir Escalar 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 Lógico 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 Preço 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 Reduzir 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 Ferver 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 Abaixo 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 Além, 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 taxa, 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 taxa. Negrau 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 Caminho 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 Humor 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 Convidado 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 Vão 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 Ferver Ferver Abaixo Abaixo Dinheiro Dinheiro Além 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 Taxa Taxa Negrau Negrau Caminho 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 Humor 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 Convidado Convidado Vão Vão Perder-se 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 História 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 Récioso 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 Excitares 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 Dúvida 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 Surpresa 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 Diligente 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 Aparecer 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 Perceber 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 Perder Perder História História Perceber 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 Diligente. Diligente. Elétrico. Elétrico. Aparecer. Aparecer. Perceber. Perceber. Física. 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 Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Trovão. 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 Confundir. 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 Especialmente. 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 União 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 Azidar 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 Solitario 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 Adicionar 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 Redação 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 Física Física Que diz respeito Que diz respeito Trovão Trovão Confundir Confundir Especialmente Especialmente União União Azidar 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 Solitario 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 Adicionar Adicionar Redação 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 Ninho 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 Dicionário 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 Horror 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 Subir 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 Entre 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 Tratar 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 Gigante 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 Guax 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 Pousada 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 Nenhum 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 Dicionário Dicionário Horror Horror Subir Subir Entre Entre Tratar Tratar Gigante Gigante Guax Guax Pousada Pousada Nenhum Nenhum Presente 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 Estúpido 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 Fechar 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 Fornecem 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 De várias De várias De várias De várias De várias Junção 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 Superfície 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 Algozão 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 Olavo 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 De repente De repente De repente De repente Presente Presente Estúpido Estúpido Fechar Fechar Fornecem Fornecem De várias De várias Junção Junção Superfície Superfície Algozão 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 juiz, 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 opinião, 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 opinião. Quadro, armeção, ocultar, 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 ocultar. Ocultar, polo, polo, polo. Imposto, imposto, imposto. Diabo, 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 diabo. Travesseiro, travesseiro, travesseiro. Sobrinha Tartaruga 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 Juiz Juiz Opinião 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 Quadro, armeção Quadro, armeção Clutar Clutar Polo 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 Imposto 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 Diabo 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 A Cżenia Sobrinha 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 Tartaruga 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 Arrepender 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 Promessa 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 Semente 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 Imagem 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 Coveniente 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 Tentativa 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 O suficiente 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 comprimento 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 ervilha 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 arrepender arrepender promessa promessa semente semente imagem imagem conveniente conveniente tentativa tentativa o suficiente o suficiente segredo segredo comprimento 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 ervilha ervilha enganar 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 experimentar 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 Líquido 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 Orgulho 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Secretário 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 Repetires 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 Contratares 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 Departamento 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 Melhores 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 Enganar Enganar Experimentares Experimentares Líquido Líquido Orgulho Orgulho Faculdade Faculdade Secretário Secretário Repetir Repetir Contratar Contratar Departamento Departamento Melhores Melhores Exigem 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 Po 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 Advertir 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 Amizade 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 Objetivo 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 Cartaira 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 Humano 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 Manga 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 Explicar 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 Acordado. 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 Exigem. Exigem. Pó. Advertir. Advertir. Amizade. Amizade. Objetivo. Objetivo. Carteira. Carteira. Humano. Humano. Manga. Manga. Explicar. Explicar. Acordado. Acordado. Comunidade. 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 Retorna. 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 Necessário. 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 Evento. 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 Linha. 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 Ganho. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Evitar. 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 Qualidade. 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 Sessão. 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 Comunidade. Comunidade. Retorna. Retorna. Necessário. 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 Evento. Evento. Linha. Linha. Ganho. Ganho. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Evitar. Evitar. Qualidade. Qualidade. Sessão. Sessão. Arrumado. 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 Arrumado Costa 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 Corredor 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 Desperdício 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 Dorido 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 Variar 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 Movimento 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 Assim com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Salário 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 Arrumado Arrumado Costa Costa Corredor Corredor Desperdício Desperdício Durido Durido Variar Variar Movimento Movimento Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Por pouco Por pouco Salário Salário Descobrir 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 Resão 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 Compor 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 Bocejar 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 Certo 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 Recuperar 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 Calma 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 Reclamar 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 Básico 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 Descobrir Descobrir Região Região Compor Compor Grosseiro Grosseiro Bocejar 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 Certo Certo Recuperar Recuperar Calma 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 Recuperar Reclamar Reclamar Básico Básico Atrás 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 Exceto 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 Batida 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 Liberdade 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 Lixo 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 Truc 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 Terrivel Terrível Terrivel Terrivel Terrible Terrível Fill VASO 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 FALSO 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 APOSTA 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 ATRÁS ATRÁS EXCETO EXCETO BATIDA BATIDA LIBERDADE LIBERDADE LIXO TRUQUE 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 TERRIVEL TERRIVEL VASO 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 FALSO FALSO APOSTA 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 COMPRA 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 Paciente 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 Transporte 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 Aço 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 Ainda 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 cérebro cérebro carpintairo 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 autor 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 compra compra coção coção paciente paciente transporte transporte aço ainda 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 derrota derrota cérebro 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 carpintairo carpintairo autor autor borboleta 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 problema Problema Diretor 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 Mordida 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 Ponto 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 Alvercer 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 Deslizar 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 Despertar 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 Borboleta Problema 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 Diretor Diretor Mordida 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 SENIOR SENIOR DESPERTAR DESPERTAR LATIDO LATIDO FUNÇÃO 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 VIZINHO 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 ROTA 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 PREPARAR 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 MULTIPLICAR 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 AMARBO 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 Imagina, imagina, sério, 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 aeronave. Euronave, perjuízo, perjuízo, perjuízo. Função, função, vizinho, vizinho. Rota, rota, preparar, preparar, multiplicar, multiplicar. Amarbo, amarbo. Imagina, imagina. Sério, 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 aeronave. Euronave. Euronave. Prejuízo. Prejuízo. Mente. 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 Compartilhar. 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 Aviante. Ceremonia. 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 Entrar. 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 Hábito. 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 Exército. 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 Paz. 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 Pizeiro. 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 Sangue. Sangue. Sangue Sangue Mente Mente Compartilhar Compartilhar Adiante Adiante Cerimônia Cerimônia Entrar Entrar Hábito Hábito Exército Exército Paz Paz Passejeiro Passejeiro Sangue Sangue Trimestre 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 Fémia 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 Sólido Sólido Só e do Só e do Nem 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 Sibonete 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 Experiência 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 Vergonha 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 Carvão 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 Soma 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 Proveja Proveja Reveja Reveja Trimestre Trimestre Fêmea Fêmea Só e do Só e do Só e do Só e do Nem 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 Sibonete 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 Experiência 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 Vergonha 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 Carvão 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 Soma Soma Proveja 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 Tímido 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 Fresco 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 Mentira 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 Júnior 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 Habilidade 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 Asa 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 Ganhar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Lidar 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 Independente 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 Tímido 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 Fresco Fresco Mentira Mentira Júnior Júnior Habilidade Asa Asa Ganhar Ganhar Em vez de Em vez de Lidar Lidar Independente Independente Hospedeiro 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 Pressa 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 Em voz alta 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 Fiume Fium 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 De fato De fato De fato De fato Idiota 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 Rabo Costumeiro Vista 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 Hospedeiro Hospedeiro Presta Presta Em voz alta Em voz alta Filme Filme Ansioso Ansioso De fato De fato Idiota Idiota Rabo 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 Costumeiro Costumeiro Vista Vista Relativo 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 Comércio 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 Dívida 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 Solteiro 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 Viver 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 Relatório 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 Respeito 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 Colheita 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 Propósito 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 Colheita Colheita Relativo Relativo Comércio Comércio Dívida Dívida Solteiro Solteiro Viver Viver Relatório Relatório Respeito Respeito Colheita Colheita Propósito Propósito Com Com Servir 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 Superar 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 Cura 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 Princípio 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 Desenso Desajo-me 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 Média 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 Loco 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 Gosto 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 Desastre 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 Destruir 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 Servir Servir Superar 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 Cura Cura Princípio 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 Desajo 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 Média 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 Sob Est 퍼 Média Lesão Des Ish Loco Forma 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 Aceitar 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 Ultrónicos 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 Lacuna 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 Harry Picante 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 Perdoar 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 Vivo 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 Futuro 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 Droga 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 Turção Torção 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 Forma Forma Aceitar 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 Eltrónicos Eltrónicos Lacuna 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 Picante Picante Perdoar Perdoar Os Vivo 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 Tintrónicos Vivo Vivo ��� influences Vivo Vivo Torção Falhou 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 Esfregar 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 Queimar 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 Perfeito 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 Plano 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 Muito 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 Rocha 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 Culpado 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 Interesse 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 Falhou Falhou Esfregar Esfregar Queimar Queimar Perfeito 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 Plano Plano Muito 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 Rocha 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 Culpado Culpado Interesse 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio O NEGÓCIO ENTRADA 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 ESCOPO 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 DEPENDER 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 JORNAL 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 SURDO 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 DÚZIA 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 ESPERO CONTATO 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 PROVIDENCIAR 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO Entrada Entrada Escopo Escopo Depender Depender Jornal Surdo Surdo Dúzia Dúzia Espero Espero Contato Contato Providenciar Providenciar Grau 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 Confortável Comfortável 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 Batalha 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 Ladra-o 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 Resolver 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 Eleger 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 Desapontado 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 Colina 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 Projeto 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 Superior 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 Grau 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 Confortável 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 Batalha Batalha Ladra-o Ladra-o Resolver Resolver Eleger Eleger Desapontado Colina Colina Projeto Projeto Superior Superior Tampa 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 Formato 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 Lá 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 Receber Receber Reunçar 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 Casamento Carregar 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 Facto 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 Tosse 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 Acreditam 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 Tampa Tampa Formato Formato Lá Lá Receber Receber Reunçar 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 Casamento Casamento Carregar Carregar Facto 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 Tosse Tosse Acreditam Acreditam Teto овой Teto 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 Remedio 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 Remédio Porto 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 Ativo 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 Suceder 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 Consiste 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 Mastigaço 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 Concurso 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 Ponte 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 Em outro lugar 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 Teto 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 Remédio Remédio Porto 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 Ativo 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 Suceder 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 Consiste Consiste Mastigar Mastigar Concurso Concurso Ponte Ponte Em outro lugar Em outro lugar Amostra 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 Guarda 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 Abençoe 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 Função 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 Trancar 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 Pista 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 Exame Exame Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Justa 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 Amostra Amostra Guarda 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 Abençoe 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 Função Função Trancar 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 Joalheria Joalheria Pista Pista Exame 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 Tor 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 Funcionários 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 Simples 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 Alvo 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 Munigaz 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 Embrulho 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 Introduzir 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 Medo 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 Acidente 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 Próprio Próprio Tor Tor Funcionários Funcionários Simples Simples Alvo Alvo Negar Embrulho Embrulho Introduzir Introduzir Medo Medo Acidente Acidente Tecnologia 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 Já 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 Propriedade 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 Vitória 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 Defender Defender Aplique 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 Campanha 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 Estômago 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 Chefe 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 Clima 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 Tecnologia Tecnologia Já Já Propriedade 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 Vitória 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 Defender Defender Aplique 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 Campanha Campanha Estômago Estômago Chefe Chefe Clima Clima Pilosos 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 Piedosos Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Contrastes 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 Voz 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 Educado 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 Golpe 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 Menção 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 Permitires 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 Calor 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 Torre 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 Piedosos Piedosos Lidar com Lidar com Contrastes Contrastes Voz Voz Educado Educado Golpe Golpe Menção Menção Permitir Permitir Calor Torre Torre Incentivar 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 Outro Outro Pecote 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 Conjunto 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 Val 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 Acho 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 Vela Vela Importar 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 Comum 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 Equilibrar 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 Incentivar 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 Outro Outro Pecote 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 ACHO, VELA, VELA, IMPORTAR, IMPORTAR, COMUM, COMUM, EQUILIBRIAR, EQUILIBRIAR, GIVENTUDE, 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 TESOURO, 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 EXPRESSAR, 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 PELISTRA, 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 EXPORTAR, 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 DEVO, 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 EXERCÍCIO, 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 FERRAMENTA, 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 REPARAR, 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 PIA, 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 PIA Passar, palestra, palestra, exportar, exportar, devo, devo, exercício. Exercício, ferramenta, ferramenta, reparar, 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 pia, pia, ou O O O Seu 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 Colar 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 Montanha 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 Escravo 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 Existir Inferno 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 Fábrica 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 O O O Seu Seu O O O O O O O O O Justo Colar Colar Montanha Montanha Escravo Escravo Existir Existir Inferno Inferno Fábrica Fábrica Aldeia Selvagem 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 Palco 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 Derramar 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 Erro 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 Ácido 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 Templo Templo Charme 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 Polo 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 Lembrar 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 Solto, 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 selvagem, selvagem, palco, palco, derramar, derramar, erro, erro, ácido, templo, templo, charme, charme, polo, polo, lembrar, 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 solto, solto, claro, 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 culpa, 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 além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, violento, 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 Violento Academia 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 Conversação 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 Tendência 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 Oferta 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 Vista 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 Claro Claro Culpa 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 Além Disso Além Disso Violento Violento Academia 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 Conversação Conversação Tendência 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 Oferta 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 Riqueza 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 Temperatura 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 Seguro 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 Amplo 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 Poluir-se 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 Aventura 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 Sincer 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 Raramente 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 Menor 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 Empresa 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 Riqueza 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 Temperatura Temperatura Seguro Seguro Amplo 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 Sincero, raramente, raramente, menor, menor, Empresa, empresa, visão, Prisão, balanço, 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 Fundição, 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 Semente, 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 Classificação, 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 Voto, 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 Cronograma, 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 Considerar, 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 Deveria 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 Visão Visão Balanço Fundição Fundição Extensão Extensão Semente Semente Classificação Classificação Voto Voto Cronograma Cronograma Considerar Considerar Deveria 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 Contudo 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 Resultado 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 Alarme 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 Tubarão 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 Fóco 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 Foco Maconha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Estante 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 Viagem 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 Pots 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 Contudo Contudo Resultado Resultado Alarme Alarme Tubarão Tubarão Foco Foco Maconha 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Estante 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 Viagem 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 Pots 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 Dificilmente 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 Registro 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 Envolver 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 Inteligente 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 Moeda 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 Animado 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 Concentrado 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 Sofra 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 Herói 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 Molhado 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 Dificilmente Dificilmente Registro Registro Envolver Envolver Inteligente Inteligente Moeda Moeda Animado Animado Concentrado Concentrado Sofra Sofra Herói Herói Molhado Molhado Escavação 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 Juntos Tiram 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 Publicum 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 Universidade 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 Fio 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 Buraco 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 Andorinha 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 Lama 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 Ilha 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 Excavação Excavação Junte-se Junte-se Tiro Tiro Público 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 Universidade Universidade Fio Fio Buraco 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 Andorinha 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 Lama 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 Ilha 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 Cintura 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 Garganta 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 Perdão 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 Empresgar 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 Empregar Suave 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 Ordenar 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 Cancelar 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 Dobrar 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 Pauzinho 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 Chorar 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 Cintura Cintura Garganta Garganta Perdão Perdão Empregar Empregar Suave Suave Ordenar Ordenar Cancelar Cancelar Dobrar 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 Pauzinho Pauzinho Chorar 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 Diferente 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 Palácio 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 Altura 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 Complicado 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 Corrigir Proteger 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 Rastrear 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 Pista 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 Graduado 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 Machucar 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 Diferente Diferente Palácio Palácio Altura Altura Complicado 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 Corrigir Corrigir Proteger 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 Rastrear 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 Pista Rita Lista Graduado Graduado Machucar Machucar Fronteira Fronteira Meçante 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 Ao longo Ao longo ao longo ao longo bombear 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 pena 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 romântico 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 Operar 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 Inveja 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 Capitão 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 Envergonhado 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 Fronteira Fronteira Maçante Maçante Ao longo Ao longo Bombear Bombear Pena Pena Romântico 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 Operar 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 Inveja 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 Capitão 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 Envergonhado 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 Peso 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 Com Com Sociedad 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 de acordo com Cruz 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 Sombra 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 Resposta 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 Alma 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 Discutir 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 Oceano 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 Turent 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 Durante Peso Peso Sociedade Sociedade De acordo com De acordo com Cruz Cruz Sombra Sombra Resposta Resposta Alma Alma Discutir Discutir Oceano Oceano Durante Durante Senhor 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 Célula 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 Divertir 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 Leve, leve, pleção, 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 língua, língua. Língua, língua, urar, 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 possivelmente. 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 Capítulo. 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 Remover. 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 Senhor. Senhor. Célula. Célula. Divertir. 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 Leve. Leve. Plação. 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 Língua. 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 Capítulo Remover Remover Romance 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 Coragem 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 Previsão 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 Cansado 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 Grosso 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 Efeito Fluxo 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 Índice Trilho 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 Auxiliar 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 Romance Romance Coragem 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 Previsão 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 Cansado Cansado Grosso Grosso Efeito Efeito Fluxo Fluxo Índice Trilho Trilho Auxiliar Auxiliar Elogio 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 Casar 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 Ansioso 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 Convite 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 Minguem 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 Completo 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 Exvição Exvição Izvição Izvição Pulmão 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 Médio 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 Péu 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 Elogio Elogio Casar Casar Ansioso Ansioso Convite Convite Ninguém Ninguém Completo Completo Exvição Exvição Pulmão Médio Médio Pelo Pelo Dividir 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 Tener 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 Diário 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 Sem 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 Até 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 Nervoso 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 Levantar 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 Levantar. Aceita. 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 Internacional. 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 Ordem. 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 Dividir. Dividir. Punir. Punir. Diário. Diário. Sem. Sem. Até. Até. Nervoso. Nervoso. Levantar. Levantar. Aceita. Aceita. Internacional. Internacional. Ordem. Ordem. Vantagem. 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 Imenso. 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 Escorregar Adulto Concha 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 Consultório 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 Massivo 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 Estranho 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 Excelente Trigo Trigo Vantagem 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 Imenso Imenso Escorregar 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 Adulto Adulto Concha 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 Excelente Excelente Trigo Trigo Antepassado 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 Ataque 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 Aconselhar 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 Campo 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 Provista 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 Agulha 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 Fumaça 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 Tribunal 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 Situação 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 Crescer 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 Antepassado Antepassado Ataque 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 Aconselhar Aconselhar Campo Campo Revista Revista Agulha 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 Fumaça Fumaça Tribunal Tribunal Situação 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 Crescer 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 Criu 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 Crescer 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 Bahia Bahia Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Verbeiro 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 Vários 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 Jurar 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 Continuar 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 Complex 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 Empréstimo 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 Criu 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 Seja Bahia Bahia Em dobro Em dobro Em dobro Beira Em dobro Berbeiro Vários Vários Jurar Jurar Continuar Continuar Complexo Complexo Empréstimo Empréstimo Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Lei 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 Preguiçoso 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 Elemento 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 Sivavão 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Acontecer 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 Comparecer 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 Dentro 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 Lemora 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 Sempre que Sempre que Lei Lei Preguiçoso Preguiçoso Elemento 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 Cidadão Cidadão Natureza Natureza Acontecer 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 Demora. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Desaparecer. 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 Obedecer. 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 Peça. 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 Dor. 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 Planeta. 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 Mociaria. Mociaria. Morciaria Morciaria Admirar 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 Congelar 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 Tradição 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 Pena Que vale a pena Desaparecer Desaparecer Obedecer Obedecer Peça Peça Dor Dor Planeta Planeta Morciaria 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 Admirar Admirar Congelar Congelar tradição tradição desde a desde a desde a desde a custo 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 milhão 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 de baixo de baixo de baixo de baixo de baixo cumprimentar 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 Contra Maneira 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 Frente 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 Nós 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 Militares 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 Desde a Desde a Custo Custo Milhão Milhão Debaixo Debaixo Cumprimentar 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 Contra 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 Maneira Maneira Frente 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 Nós Nós Militares 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 Afeiçoado 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 Região 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 Compostível 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 Difundido 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 Ângulo 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 Comparar 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 Pressione 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 Ocorrer 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 Repolho 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 Afeiçoado Afeiçoado Região Região Combustível Combustível Difundido Difundido Ângulo 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 Comparar 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 Ocorrer 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 Personalizadas Inventar 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 Amedrontar 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 Salve 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 Deliberar 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 Capacidade 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 Forno 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 Talento 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 Intentar 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que personalizadas personalizadas inventar inventar amedrontar amedrontar salve salve deliberar deliberar capacidade capacidade forno forno talento talento intentar intentar a não ser que a não ser que verdade 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 se 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo descrever 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 mistério 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 Solo 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 Águia 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 Respiração 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 Soldado 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 Relaxar 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 Verdade Verdade Ser Ser Assim sendo Assim sendo Descrever Descrever Mistério Mistério Solo Solo Águia Águia Respiração 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 Respiração